Você tem que aceitar Você só vai sofrer Ele nem pensa em você E não deve merecer Uma gota a mais do pranto que você já derramou Você tem que aceitar Ele tem um novo amor Viva a sua vida Esqueça o que passou Chorar não vai fazer ele voltar Chorar não vai fazer ele voltar Chorar não vai fazer ele voltar É preciso reconhecer A poeira que ficou Chorar não vai fazer ele voltar Chorar não vai fazer ele voltar Música Chorar não vai fazer ele voltar Chorar não vai fazer ele voltar Chorar não vai fazer ele voltar É preciso Chorar não vai fazer ele voltar Chorar não vai fazer ele voltar Chorar não vai fazer ele voltar Chorar não vai fazer ele voltar